Os manifestantes aproveitaram o dia de reunião do Conselho e protestaram no campus da Universidade. Com faixas e cartazes, eles pedem igualdade de salário em comparação às outras universidades do Estado. O ponto alto é equiparar-los com os salários da USP, que estão muito, muito além do que o servidor da Unesp hoje ganha. Então, 40% de diferença em alguns níveis, ensino médio fundamentalmente, em relação à Unesp e em relação à USP. A manifestação ocorre por parte dos servidores da Unesp de várias cidades do Estado, de forma parcial. São funcionários tanto da parte administrativa como da área acadêmica. Mas a unidade não para, assim como tem servidores que apoiam a greve, tem outros que não. Como eu falei, a gente garante os serviços essenciais. Mas, tanto administrativamente quanto academicamente, tem setores funcionando e setores paralisados. Mas os servidores não estão sozinhos. Alguns dos alunos também decidiram apoiar esta greve junto aos profissionais que estão paralisados. É um momento que a gente consegue se mobilizar, está recebendo o pessoal de outros campos. Então, também é uma forma da gente conseguir ter um diálogo mais aproximado, tanto dos servidores quanto da reitoria. A greve ainda não tem previsão de ser encerrada, até que os envolvidos entrem em acordo com a reitoria da instituição. Legenda por Sônia Ruberti